E, professor Sérgio, por que algumas escolas cristãs não trabalham com essa parte do conto de fadas, principalmente em festas temáticas? Excelente pergunta, muito boa. O conto geralmente tem uma perspectiva materialista, em que a felicidade está aqui, a felicidade está no casamento, a felicidade está na consecução de todos os seus sucessos, o príncipe que salva, ele não salva através do sacrifício, ele salva através da batalha, do dragão que é morto por uma espada ou por algo assim, ele vem e mata. Na filosofia cristã, na verdade, a felicidade não está aqui. A felicidade precisa ser colocada externa a esse mundo. Então, é aquilo que, na filosofia judaico-cristã, é chamado de olam rabal, o mundo vindouro. E esse mundo vindouro não se obtém pelo seu próprio sucesso, não se obtém por perspectivas mágicas, nem por palavras mágicas ou pode pirlipimpim. Se obtém através de aquilo que é chamado na filosofia cristã de comunhão, conhecimento de Deus, entrega da sua própria vida e o reconhecimento de que por mais poderoso que você possa ser, por mais bonito que você possa ser, os estereótipos de nada valem. E uma das coisas que a gente vê nos contos também, mesmo antes dessas releituras, tem a ver com estereótipos. Muitos contos, eles fortalecem estereótipos. E a filosofia cristã, ela é de quebra de estereótipos. A filosofia, a princesa não precisa ser necessariamente sempre loira de olhos azuis. A princesa, ela é alguém, na filosofia cristã e bíblica, ela é alguém que se entrega a Deus. Ela é como uma figura de Esther, por exemplo. Ela está disposta a se entregar pelo seu povo, a jejuar três dias, exatamente, fazer algo por alguém. Então, esse altruísmo não é algo que nós encontramos, na grande maioria, não vou falar de todos, porque eu não conheço todos os contos também, mas na grande maioria dos contos, nós não encontramos esse altruísmo. E em decorrência disso, nós vemos vários fatores que, e além de outros, que nós não vamos ter tempo para discorrer sobre todos, e nem é o foco do vídeo também, mas que nos impedem de fazer dos contos, do teatro de contos, parte integrante da vida de uma escola de filosofia cristã. Então, professor Sérgio, existe uma vertente bem materialista, que é essa vertente mais francesa, digamos assim, e tem uma outra vertente, que é, inclusive, os alunos aqui da escola fizeram um documentário sobre esse autor, que é o Hans Christian Andersen. Ele é dinamarquês, e como uma pessoa extremamente cristã, os contos dele, inclusive, são acusados de serem contos melancólicos, porque os protagonistas nunca conseguem encontrar a felicidade terrena. Então, ele sempre joga a felicidade para um novo plano, né? Um exemplo claro é a menina dos fósforos. Ela morre naquela situação de venda desses fósforos no auge do inverno dinamarquês, e ela, os pais dela, o pai dela, o pai dela bate nela, ela não quer voltar para casa, ela não tem ninguém mais vivo que possa acolhê-la, e quando ela morre naquele frio, é quando ela finalmente se sente feliz, porque ela reencontra, junto de Deus, nesse plano já celestial, a figura que ela sempre amou, que era a avó. Exatamente. De que forma esse autor imprimia em seus textos essa visão de mundo dele como um cristão que enxergava a felicidade, né? Isso me lembra o C.S. Lewis também. Lewis, exatamente, Tolkien. Autores extremamente cristãos. O Bunyan também, que escreve o Peregrino. O Crone Cardinária, por exemplo, é uma alegoria da salvação, né? O leão, o Aslan, simbolizaria Jesus. O leão de Judá, exatamente. Também tem essa vertente, que é uma vertente mais contemporânea, né? Exato, exatamente. Que tenta associar ou conjugar essas duas áreas de uma forma mais ou menos não tensa. Desculpa, professor Talito, só fazer uma pergunta que ficou de curiosidade mesmo aqui. Nessa empreitada, desse sincretismo, você acha que há sucesso nessa vertente de um conto mais cristianizado? Levando em consideração C.S. Lewis, Tolkien, esses autores? Eu acho, todos os estudiosos de Tolkien e Lewis que eu conheço, da universidade, são pessoas de algum modo bastante vinculadas à religião cristã. Então, geralmente são teólogos, né? Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, do Mackenzie, que fizeram teologia e que são estudiosos da filosofia de Tolkien, de Lewis, não é? E eles conseguem encarar isso de uma forma bastante interessante e homogênea. Agora, havia uma grande diferença entre o Tolkien e o Lewis, porque o Tolkien, ele não gostava de alegoria. Ele não queria que a literatura dele tivesse teor alegórico que apontasse para alguma outra coisa. Já o Lewis... Ele buscava exatamente isso. Exatamente, né? E um era protestante, outro era católico, depois houve uma troca de papéis, enfim. Eles eram muito amigos e discutiam filosoficamente questões do cristianismo, mas sempre colocando nos seus contos elementos pagãos, né? Tentando talvez reconstruir uma história mítica da Inglaterra, uma história mítica, né? Bruídica, né? É, dos povos nórdicos. A Música A Música Legenda Adriana Zanotto